Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje vamos continuar a nossa série de Road Rash para o Mega Drive. Start! Eu corri aqui uma pista porque eu queria entrar no Bike Shop para ver se eu trocava a minha moto, né? Eu estava fazendo alguns testes aqui para o level 3. Are you ready to move on? There is a tougher crowd waiting for us. Bom, agora a gente vai correr no level 3 e eu pensei em trocar a minha moto, mas eu não tinha dinheiro suficiente, então eu tinha comprado a Kamikaze. Só que aí você perde muito dinheiro, então eu vou tentar correr com a Banzai mesmo aqui, que é a moto que eu corri no level 2. Certo? Vamos tentar aqui então a Pacific Coast. Start! Vamos começar. Expect anything from Spike, don't trust him. Start! Ainda vamos confiar no Spike, então, tá? Vamos lá. Ah, mano, que droga! Batei bem no final, puta! Eu estava em quarto. C. Eu não tenho dinheiro para trocar de moto, tá vendo? Eu tenho 13 mil. Mas essa moto aqui... Quem sabe, né? Não sei, não sei, não sei. Porque até chegar no 20 mil vai demorar, bicho. Start! Start! Vamos continuar, né? Saco, viu? Start! Vamos na Grass Valley. It is used to fight the police. It only makes matters worse. Start! Start! Não dá para eu derrubar eles? No 2, eles derrubam os caras da moto, né? Ah, eu devia ter tomado o cacetete dele. Ele deu ali, ó. Você quer pegar o cacetete? Aí eu fui fazer palhaçada. Não! Me derruba, seu filha da mãe! Saco! Nossa senhora, hein, bicho É insistente, hein, mano Sai fora, mano Isso é chato, hein, meu Ah, saco, meu E é tão difícil isso aí Aquela multidão ali Lego logo no começo Da pista, né Aquele monte de gente Já tem gente tentando Te derrubar Aquela parte ali É chata no começo Caramba, velho Será que a moto tá tão devagar assim, cara Santo Cristo, hein, meu Você já vê que o adversário Ele tem uma postura mais agressiva Porque ele já começa a balançar na pista, né Ele não fica retinho Ele começa aí de um lado pro outro Pra tentar te fechar Uou, cara Desviei de um carro assim do lado, né Imprevisível, entendeu Por isso que as pistas Ficam bem mais desafiadoras, né Caraca, meu Nossa Minha nossa, bicho Podia ter terminado já, né Oh, meu pai A pista podia ser o mesmo tamanho Oh, meu Deus Só que Como já tem mais coisas, né Na pista Animais na pista Mais placas que ficam no meio da pista, né Eles vão colocando algumas coisas Carros Podia ser o mesmo também de pista, né, gente A pista já tá desafiadora Não precisa tacar mais um monte de obstáculo, né O mental também da pista, né Nossa Olha essa Natasha, velho Me passando Ai, Natasha Fica na tua, mano Me atrapalha a minha corrida Não, cara Ela caiu Por que eu tinha que cair também, velho Mano Que raiva Ah, ela pegou mais rápido a moto dela Nossa Que droga, bicho Não Por que que eu me jogo na porra do carro Não, não, não Ah, vai tomar no meio do fiofó também, viu Ai, tá vendo Seja impossível Saco Pior que aquela hora Eu vi que eu tinha me jogado pra cima do carro Aí eu não dava mais tempo Pra que que eu me joguei em cima do carro Saco Saco, velho Nossa senhora, bicho Termina a corrida Por tudo que existe de mais sagrado Nesse mundo Por favor Termina, bicho Termina, por favor Não Fia da ego Policial desgrama Meu Deus Deixa eu chegar no quarto Puta A corrida vai acabar, velho Nossa Inacreditável, mano Olha lá Ganhei 600 dólares Só um manetinho Mano Mano C Bom, eu tenho 14 mil agora Essa shuriken eu não gostei Eu vou tentar comprar essa ferruci aqui, cara Minha nossa, velho C Start Start Nossa, eu não tenho mais dinheiro Vamos ver, né O que que é essa pista agora, né Start Expect anything Start Beleza Vamos ver se essa moto é boa, né Ela parece a primeira moto que tava no jogo, né Só parece, tá Não sei se eu fiz uma coisa boa pra passar do level C Eu não tenho ideia, tá Vamos ver, né, galera Vamos ver o que que dá Ah, eu devia ter tomado seu cacetete Eu não tô conseguindo pegar o cacetete desses caras Só que agora eu vou ter que juntar mais dinheiro ainda, entendeu Você troca de moto, é esse que é o problema Mas o jogo é assim mesmo Você não mudar de moto Você não consegue chegar nas primeiras posições Você sofre demais E etc, etc Então, né Tá vendo assim que, ó Tá vendo, olha Já cheguei no quarto lugar um pouco mais rápido, né Não vou nem falar nada do policial me jogando pra fora da pista, né Caramba Caramba, bicho Minha nossa, né, cara Fala sério Uh Não Não, tentei, 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 caramba Tentei O carro vai me atropilar Saco, que raiva Chega logo, meu filho Foi uma batidinha tão de leve, né Você viu Menos mal, né Menos mal Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ela dá mais conta do que a Banzai, né Aqui pro level 3, né Tá melhor Minha nossa senhora, bicho Nossa, esse monte de ketchup com mostarda aqui, cara Ai, é muito engraçado, cara É muito engraçado E ainda cá está a Cláudia rezando pra essa pista acabar de uma vez por todas Vamos ver Vamos ver No ar e caiu bem na... Aterrissou bem na areia, né Você viu a vaca ali no meio do caminho? Bananããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã. Nossa Senhora, velho. Não vou nem falar nada. Ai, meu Deus. Ai, caramba. Cara, bateram na minha cara na traseira, velho. Sérgio. Vocês podiam sumir do mapa, né, velho? E você pode ver que os primeiros colocados, eles ficam muito ali, ó, 10 anos. Alguém até aí comentou isso, acho que foi o Bruno, né? Você passa e os caras ficam ali. É 10 anos pra você alcançar eles. Yes! 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 Yeah! Primeiro colocado, cara. Olha lá, level 3, primeiro colocado, 2250. Start. Oh, boy. Ah, meu pai. Vamos na Redwood Forest. Start. I prefer handling to horsepower. Parking save you in a sharp turn. Can't save you in a sharp turn. Start. Concordo com você, meu amigo. Sou do mesmo pensamento. É melhor uma moto menos potente, mas que você consiga manusear ela melhor, do que uma moto super potente que... Alguém viu que eu peguei um cacetete? Alguém viu que eu tô tentando não cair? Peguei o cacetete. Isso, estúpida! Meu Deus, né? Mas tudo bem, né? Não vou nem comentar. Droga! Algo legal ocorrer assim, né? Peguei o cacetete. Isso é legal. Legal! Legal! Meu Deus, essas curvas dessa pista... Meu Deus, né? Ai, meu Deus, eu achei que ele ia passar por cima, senão eu tinha desfiado. Às vezes ele não passa. Isso é maluco, cara. Dez anos pra pegar a morta, né? Meu Deus do céu. Eu não gosto dessa pista, bicho. Droga, droga, droga. Pior que todo road hash tem que ter uma pista chata pra dedeus. Essa aqui é essa daqui. Bicho, que pé no fiofó vocês, hein? É, eu ia passar em cima do cara, eu não passei. Oh, 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 louco! E, ó... Essa era meio impossível, né, cara? Pelo menos o jogo é justo, né? E o adversário também... Também apanha, que nem você! Nossa, velho, essa pista é minha nossa. Nossa senhora, bicho. Vai prender o outro que caiu lá, meu. Mas não, aí o cara vem em cima de você, né? Tem dez pessoas pro cara prender, ele vem prender você, lógico. Shit. Queria tentar bater, né? Pra ver se ele cai. Nossa, o cara me chutando e eu... Dando... E eu nem aí, né? Minha nossa. Oh, boy. E aí, filha? Você não vai acabar, não? Nunca? Gente, eu queria tanto que essa pista acabasse logo. Nem que eu chegue em quarto. Tô nem aí. Deixa que eu classifique para não ter que correr nela de novo. Oi, meu Deus! Rezando pra não bater. Tem... E aí... E aí E aí E aí E aí E aí Acaba logo Pelo amor de Jesus Pista Por favor, acaba logo Passa, que eu não me importo Não, não, não Não, 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 não Vai logo, pelo amor de Deus Gente, a gente vai com todo cuidado O negócio Pista, anda logo, pista, termina logo Por favor, eu tô em segundo, cara Ai meu Deus do céu Acabou ainda, gente? Nossa, acabou Yes, yes, yes Yes Mano Game 1500, tá bom Tá bom, meu Deus Oh, chita, viu Palm Desert Start Que raiva, mano Que raiva Ai, me dá seu cacetete Aqui que eu vou precisar Sai Ah não, mano Qual é Entra na curva e o negócio já cai Que saco Chate esse bicho Tá louco Que coisa irritante Que raiva, mano Perdão Dun 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 dun那麼 Nham Badun Bum Ba 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 Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Viu? Pra que eu inventei de gravar isso aqui mesmo? Oh, shit! Não! Não! Droga! Que droga, mano! Ah, olha lá, véio! Porra, precisa disso? Puta, que saco, velho. Ai, cacete. Ah, bicho, fala sério, mano. Que ódio, bicho, que ódio. Não aguento mais essa pista. Só quero terminar esse level 3, mas não, não deixa. Não deixa a gente fazer o videozinho, né? Eu tô ficando com raiva. De verdade. Ai, meu Deus. Santo Cristo, velho. Não, mãe, mãe, tem que apontar. Não, saco. Mano, que pé no saco, bicho. Meu senhor Jesus, velho. Não, não, eu tô tentando, mano. Gente do céu. Nossa, que putz, velho. Inacreditável. Inacreditável. Nossa senhora, mano. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Volta, volta. Volta, por favor, volta. Não dá nem pra correr, velho. Não dá nem pra correr. Santo Deus, velho. Santo Deus, velho. Gente do céu, amado. Gente do céu. Não dá nem para correr. Não dá pra correr. Ah, tá. Não dá pra correr. Não dá pra correr. Sai, tio Vai arrumar outro lugar pra você encher o saco Meu Deus do céu Eu só quero terminar essa pista Meu Deus, me ajuda, Deus Não Por que que faz isso comigo, velho Pega logo essa moto, por favor Meu Deus, só deixa eu terminar em quarto Por favor Eu não peço mais nada, pai Mais nada Eu juro Meu Deus, me ajuda a terminar em quarto Isso aqui, senhor Pelo amor de Deus Eu vou chorar Chorar Eu sou a caída Eu sou a pesta, droga Start Vamos na Sierra Nevada Eu já ouvi que o Viper está precisando de você Heads up Obrigado pelo heads up Oh, cara Meu Deus do céu Badam tham both Badam tham mining Badam tom Badam dom Badam tham rais O que é que é isso? Ai, caramba, velho Senhor Jesus Meu Deus, vamos, Claudio Você consegue, filha, vamos Vamos, menina, vamos A gente já vai, filhinha O cachorro aqui é subir Ela tá começando a se mexer aqui no sofá Espero que ela não querem ir no banheiro também, que nem eu Meu Deus Meu Deus, eu tô em primeiro lugar por enquanto, hein Maravilha Olha Oh, meu Deus Meu Deus, eu vi o carro vindo lá de baixo ou era não? Tem um outro aqui, né? Acho que tem um outro aqui Ai, Belinha Espero por quem, filha, por favor Ai, tadinha Acho que eu vou também ir no banheiro, filha Meu Deus do céu Espero pouco, filha Nem tá acabando, se Deus quiser Ai, meu pai O cachorrinho fica em coisa impaciente Eu fico com medo porque uma vez ela caiu do sofá exatamente assim Ela fica em pé, que ela quer descer Pera um pouquinho, filha A mãe tá acabando A mãe tá acabando Ficar falando assim pra cachorra Até aí é sacanagem também, né? Desculpa, filha Ai, meu pai Ai, não Pera aí, filha Meu Deus do céu Não, Belinha Pera aí, pera aí Desculpa, gente Pera aí Ai, meu Deus Pra que que eu solto os negócios sem estar olhando pra tela? O cachorrinho quis descer Tadinha Ah, meu pai Pera aí, pera aí A gente tá acabando, gente Eu também quero fazer xii Vai logo Eu tô com fome também Eu quero comer Please Ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus Olha o viado na pista, você viu? Meu Deus Freia, meu filho Ai, tá acabando também Meu Deus Esse jogo tá acabando comigo, gente Minha nossa Qual sofrência Gente, gente, gente Minha nossa senhora Quase que eu bati Mas alguém viu que a Cláudia quase bateu ali? Meu Deus O que é isso que eu fiz? Não sei Meu Deus Termina Pelo amor de Deus Termina Termina Não terminou ainda Por quê? Yes Yes Terminei uma em primeiro lugar ainda Mano 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 Unbelievable Unbelievable See Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar aqui no bike shop Gente, olha Tenho 13 mil De novo Rapaz Mano Olha Isso porque eu comprei aquela, né? Porque senão eu não ia conseguir terminar esse level 3 Bicho Nossa Acho que o próximo modo que eu vou querer comprar é essa panda É É Rapaz E Oh Deus B Start Vamos ver Bom Aí a gente vai começar agora o level 4 Mano Mano Eita Watch yourself The game starts getting rough from here out Ok Agora eu estou já automaticamente no level 4 Vamos ver a roupinha deles Start Oh Acho que já é outra I used to run with the rashes before I whisked up I know the trick So heads up, but Thank you Ok Eu ainda estou correndo com as pessoas com uma roupa estranha, né? Meio Sei lá O que que é isso daí? Mas tudo bem, né? Legal Eles caem numa boa Dá pra bater Start Bom, gente A gente terminou, então, nesse vídeo level 3 Minha nossa Preciso deixar Minha nossa E eu espero que vocês estejam gostando dessa série Se gostarem Se inscrevam no canal Deixem o seu like Compartilhem Pra quem ainda não me conhece Ativem o sininho Pra ficarem Sabendo de todos os vídeos Que foram saindo aqui no canal Certo? E estou exausto E a gente se vê no próximo vídeo, gente Beijo pra vocês Tchau, tchau